Eu aposto que vocês não sabem que dia é hoje. Há 474 anos os portugueses chegaram aqui ao Brasil. E apesar de não ser feriado, o dia 22 de abril marca a nossa história como um momento decisivo para a formação do país que hoje a gente está vivendo. Por falar nisso, por falar em momentos que mudaram a nossa história, hoje estamos vivendo aqui uma transformação agora mesmo. Estamos acompanhando a revolução da mobilidade urbana e a nova relação dos meios de transporte com o meio ambiente. Para falar um pouco mais sobre as novidades e os benefícios que a eletrificação tem causado no trânsito das grandes cidades, no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, vamos dar as boas-vindas, os aplausos aqui para o nosso querido Alexandre Maldir. Olha o homem, hein? Fala, Maldir. Bom, Emílio, que início de semana, hein? Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui com vocês, o Pânico, o Juque, a todos vocês, podendo falar mais ainda dessa democratização que a BYD tem provocado no Brasil, o acesso a carros eletrificados, a carros híbridos. E é cada vez mais a gente perceber que o brasileiro está aberto a novas tecnologias, a paixão do brasileiro pelo carro, mas ele estando aberto a novas tecnologias. E aí, é claro, a BYD, que é Build Your Dreams, construa os seus sonhos, tem feito um esforço muito grande, uma dedicação muito forte para que a gente possa trazer o que tem de melhor no mundo, o que há de mais seguro para a vida dos automóveis. E é dessa forma que a gente vem aqui com vocês para poder falar nessa segunda-feira, já nesse início de semana, de muita coisa boa. Muito bem. Olha, eu estou lendo aqui, eu sei que tem um monte de coisas aqui, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Quero avisar o pessoal que está nos acompanhando pela rádio e pela internet agora que nós temos algumas surpresas direto da China. Mostra aí a China um pouquinho só aqui para vocês. Cadê? Cadê o nosso link? Aí está. Chega. Pode voltar aqui. Para, para, para. Daqui a pouquinho tem novidades aí para surpreender a galera. Não é isso, Baldi? É isso aí, Emílio. Tem muitas novidades. A BYD tem feito de tudo para poder surpreender. E nós temos hoje superado e apresentados muitos recordes. Recordes em termos de lançamento, recordes em termos de objetivos que alcançamos. Batemos mais um recorde nesse fim de semana. Nesse final de semana? Nesse final de semana. Batemos um recorde na sexta-feira com o número de carros vendidos. Foram quase 510 carros vendidos só na sexta-feira. E no sabadão também batemos mais um recorde. 1.240 carros vendidos somente no sábado. Portanto, é um número bastante surpreendente. É um carro que leva a tecnologia, que preserva a natureza. É zero emissão carbono quando se trata do 100% elétrico. Fizemos uma campanha muito forte para o BYD Song Plus. Uma campanha que tem realmente superado as nossas expectativas. E é claro que quem se preocupa com a qualidade do ar, com a vida, com a saúde, certamente cada vez mais escolhe pelos nossos carros da BYD. Essa promoção vai continuar? A promoção continua nas concessionárias? Essa promoção, Emílio, vai até o fim do mês. Portanto, temos aí até o final de abril, até o dia 30 de abril, para que as pessoas possam aproveitar essa promoção. Bônus de até 20 mil reais no seu usado. Portanto, aqueles que querem escolher a BYD Dolphin Mini, BYD Dolphin, o Song Plus, que é o híbrido mais vendido, com a maior autonomia do país, pode aproveitar. Taxa zero, seguro grátis, é um ou outro. Para que a gente não confunda aqui. Taxa zero, ou seguro grátis, ou bônus de até 20 mil reais para valorizar o seu usado na sua troca. Você escolhe. Você chega lá e escolhe o melhor negócio para você. Você sabe que muita gente tem me falado o seguinte, eu fico com uma vontade de comprar, quando vocês estão falando, me dá uma vontade de comprar. Você precisa testar. Então, você entra no QR Code aí, tem as concessionárias para você, e você vai testar. E tenho certeza, você vai andar num BYD, e você não vai querer outra coisa. Agora, vamos diretamente para a China. Pode ser ou não? Vamos? Vamos lá. Não sei se você se lembra que falamos na semana passada, né? O Rufão tomou um voo aí no fim de semana, passou voando uma boa parte, e está lá em Shenzhen. Ele está no quartel general da BYD, diretamente da China, que vai ter a fábrica aqui no Brasil, não é isso? Exatamente. De Shenzhen para Kamaçari, na Bahia, onde está sendo construída a fábrica da BYD. Muito bem. Fala, Rufo, que surpresa você traz aí para o pessoal aqui do Brasil. Olha, Emílio e Baldi, depois de voar 25 horas, 18 mil quilômetros, e está com esse fuso de 11 horas para frente, aqui já é noite, né? Aqui já estamos na segunda-feira à noite. Eu tinha que trazer uma coisa bem legal para vocês. Então, vou começar mostrando. Você fala, a gente tem que fazer um test drive para ver se gosta, se compra. Esse aqui atrás é o Yang Wang U9, um super esportivo espetacular, 1.300 cavalos, olha que lindo que é esse carro, Emílio. Que show. Ele tem, para você ter uma ideia, como o projeto aerodinâmico dele... Que é isso? É espetacular, ele tem 12 ajustes aerodinâmicos, ele tem 6 ajustes diferentes de entrada de ar, para performar muito bem lá atrás também, para diminuir o arrasto aerodinâmico, e deixar ele mais grudado no chão. Além disso, lá na parte traseira, quando você já sai em velocidade, ele tem mais 4 posições na asa traseira, para você ficar bem performático. E aqui um detalhe, que eu acho sempre legal nesses carros, que é aquela abertura tipo asa de gaivota. Eu vou pedir até aqui para o nosso cinegrafista superestimado, o Vitor François, que é executivo aí da Bialdi, está me ajudando aqui. Olha só esse cockpit, Emílio. Já está contratado. Você está num carro de corrida, não é verdade? Olha que demais. É um carro de corrida, para as ruas, são 1300 cavalos, 326 cavalos por roda, ele vai de 0 a 100 em 2.8 segundos, então essa aqui é a primeira máquina, o primeiro presentinho, que eu tenho aí para mostrar para vocês. Aqui atrás, a gente chegou a comentar no último programa, é o lançamento que vai chegar em agosto. Antes, os jornalistas vão poder andar nele no carro no Brasil, ele vai estar no Brasil antes, mas o lançamento vai ser em agosto, com essa disruptura da Bialdi, trazendo um utilitário, trazendo uma picape. Mas não é qualquer picape. O acerto dela de suspensão é alguma coisa de outro mundo, ou seja, é alguma coisa literalmente da China, que é a Shark. Ela também, estamos falando aí perto de 1.100 cavalos, imagina só, uma cavalagem enorme, um motorzão, ela é híbrida e ela vai trabalhar. Sabe aquilo que a gente sempre falou no programa, da importância de um carro com vocação off-road, Emílio? Que ele tem que ter uma amplitude de suspensão boa, para a roda estar sempre grudada no chão, para ter aquele footprint, ou seja, o carro movimenta, o chassi movimenta, mas o passageiro fica bem confortável. Então, esse aqui é o segundo. E o terceiro, eu vou deixar que ele fale sozinho, que ele já se prepare para mostrar para vocês exatamente o atributo dele. É o U9, Yang Wang, U9, altíssima tecnologia, U8, desculpa. Yang Wang, U8, olha só, olha, sabe aquele momento que você chega numa rua sem saída? Ele gira no próprio eixo, olha que espetáculo isso aqui. E ele tem três velocidades para girar no próprio eixo. E a mesma coisa, vocação off-road, um supermotor, um conforto acima da média, os bancos inteiros de couro, aquele painel que a gente já está acostumado a ver, desde a linha Premium até o próprio Dolphin, Dolphin Mini. Então, a gente fala, existe, lógico, essa democratização da B.O.I.D. com preço de carro acessíveis, mas também tem as joias da coroa, como esse aqui e como o próprio U9 que eu mostrei para vocês. Aqui atrás do prédio, esse é o headquarters aqui em Shenzhen, uma empresa, Emílio, olha só o tamanho, eu comecei a descobrir números aqui, 700 mil funcionários tem a B.O.I.D. aqui na China, é o maior fabricante de carros elétricos do planeta, o maior fabricante de automóveis, bate todos, inclusive a combustão aqui na China, e foi a primeira empresa a já ligar o Carbon Zero, ou seja, parar de fabricar carros a combustão. Então, essas eram as surpresinhas que eu tinha para vocês, amanhã eu vou estar testando o carro, e na semana que vem eu levo tudo isso aí para o pânico. Boa, diz que tem o teste da bateria, diz que tem muita coisa, muita novidade, e muita tecnologia, e é isso que a gente está falando, eu quero já chamar o Baldi aqui para a nossa conversa, a tecnologia, ela está na China, que é a última tecnologia, e já está chegando no Brasil, né? Isso é tudo modelo que vem para o Brasil, né? É isso aí, Emílio, que importante a gente quis mostrar para as pessoas, aqui através do pânico, para elas conhecerem e saberem quem é a BID, e qual a tecnologia capaz da BID superar. Esse U9 que o Rufa apresentou aí, ele vai de 0 a 100 em 1.9 segundos. Caralho! O 8 é um carro que você gira no próprio eixo, ele entra na água emergencialmente, quer dizer, é um carro que vai ser importante para o produtor rural, para o meio urbano, para aquele que tiver dificuldade para fazer baliza, e vem para o Brasil. Todos esses modelos que mostramos aí, virão para o Brasil, e o 8, que foi esse último que o Rufa mostrou, ele ainda virá esse ano. Assim como a BYD Shark, que é a nossa picape, que a gente lança no México agora em maio, e que vai trazer para o Brasil no segundo semestre de 2024. Já esse ano já tem a picape. Já esse ano vamos lançar a picape com quase 500 cavalos de potência, com mais de mil quilômetros de autonomia, para que a gente possa revolucionar mais uma vez o mercado de picapes aqui no Brasil. Que bacana! Então, é o seguinte, para você que está nos acompanhando agora, continua essa promoção no mês de abril. Bônus de até 20 mil reais, um é outro, tá? Bônus de até 20 mil reais, ou taxa zero, ou você tem o seguro. Seguro grátis, Porto Seguro. Porto Seguro durante um ano. Então, você vai escolher, e vai testar, vai experimentar, cada semana está batendo recorde de vendas, porque o produto é espetacular, e você viu as novidades aí. Obrigado, viu, o meu querido Baldi. Obrigado aí pela sua presença, mais uma vez aqui no Pânico. Obrigado a você. É importante a gente mostrar, para as pessoas terem noção, a bateria mais segura do mundo, a bateria Blade. A BYD fabrica os seus próprios insumos, quer dizer, ela verticaliza a produção, dando segurança, confiabilidade, e principalmente custo. Então, a gente fala, democratizar o acesso ao carro, que tem compromisso com o meio ambiente, que tem compromisso com a segurança, tem compromisso com a inovação, e certamente trazer o melhor que tem da China, agora para o Brasil, porque a BYD, com a fábrica na Bahia, será do Brasil. É isso aí. Muito bem, então, dito isso, entra aí, tem o QR Code, vá testar o seu BYD. Obrigado, viu? Obrigado, Rufo. Um abraço para você, Rufão. Cadê o Rufo? Põe o Rufo aí. Valeu, Rufo. Valeu. Um abraço para vocês. Diretamente da... Que horas são aí? Que horas é agora aí? Onze da noite. Onze? É quase meia-noite, né? Aqui já passou... É, então, aqui já passou da meia-noite, já passou da meia-noite. Já era a hora para estar dormindo para amanhã testar carro aqui. Boa. Valeu, Rufo. Um abraço para você. Obrigado, Baldi. Obrigado, Emílio. Um abraço a todos. Valeu.